Seja bem-vinda a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta com o tema Fatos, Fakes e Curiosidades sobre a Mesa Aposta e as Vendas. Bom, se você está chegando agora nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E quero pedir que no final dessa aula você deixe aqui o seu comentário, que é muito importante para mim. Bora lá? Bom, existem muitas e muitas mentiras, Fakes, Fake News e Curiosidades sobre a Mesa Aposta. A Mesa Aposta é um tema relativamente novo no mercado de uma forma geral, mas no Brasil, especificamente no Brasil, ela veio sendo difundida a partir ali de 2012, 2013, que a Mesa Aposta começou a ser difundida. E há pouco tempo eu fiz uma pesquisa, inclusive eu perguntei para uma especialista em etiqueta mesa, uma especialista que fez cursos em Londres, foi para a França, uma pessoa entendida de etiqueta. Como é que a etiqueta mesa surgiu na Europa? E ela me falou algo muito interessante, ela falou para mim, Valesca, na Europa não existe o termo mesa aposta. Na Europa existem outros termos que são referentes ao comportamento à mesa, a educação à mesa, mas o termo mesa aposta é um termo abrasileirado, é um termo que foi adotado no Brasil. Ela falou, eu tenho assim, quase que uma convicção absoluta, porque eu nunca vi fora do país, na Europa, Londres e Paris, o termo mesa aposta, então entende-se que foi uma forma que o brasileiro teve de explicar o ato de sentar à mesa, criando ali um ambiente favorável para que a família se sentisse mais acolhida. E para isso, o que aconteceu? Essas pessoas que começaram a difundir a mesa aposta, começaram a fazer a partir de práticas da etiqueta mesa tradicional. E com o tempo, e aí entra a Divino Arranjo, eu entrei no mundo da mesa aposta, entre 2013, final de 2013 e começo de 2014, tinha muito essa característica de que mesa aposta era algo elitizado, era algo para pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro, que tinham muitas louças. vendo esse cenário, eu comecei a desenvolver aqui no meu negócio, uma forma de democratizar a mesa aposta para todas as classes sociais, para todas as pessoas, para todas as situações, para todo tipo de família. E eu comecei aqui na Divino Arranjo a criar peças de roupas de mesa mais acessíveis, que poderiam aí circular facilmente na mesa de qualquer brasileiro, de qualquer situação financeira, de qualquer religião, de qualquer estado do Brasil. E essa foi uma das nossas missões, e foi por causa dessa missão, de popularizar e democratizar a mesa aposta, que a Divino Arranjo se tornou, eu posso arriscar dizer que a maior empresa conhecida na mesa aposta, não só do Brasil, mas na Europa também. Nós temos hoje centenas de clientes e alunas fora do Brasil também. Hoje a Divino Arranjo, hoje tem bastante tempo, é a empresa líder, na difusão da mesa aposta para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de família, em todas as situações. Isso foi muito legal, porque essa ação fez com que milhares de mulheres tivessem acesso ao conhecimento da mesa aposta, aos benefícios da mesa aposta e fizessem disso, inclusive, um trabalho. Atualmente nós temos aí em torno de 14 mil alunas, que parece muito, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, dos quais mais ou menos 200, 220 milhões de habitantes, e desses 220 milhões de habitantes, mais de 120 milhões são mulheres. Então 14 mil alunas perto de 120 milhões de mulheres é nada. Então de repente você pode estar pensando assim, ah, mas mesa aposta está super difundida no Brasil, tem muita gente. Não tem. Acredita em mim, falta muito para a gente ainda ficar pequeno, sabe assim? Nós somos minúsculos ainda, nós, né? Então tem muito lugar para, muita gente para conhecer a mesa aposta, tem muita família para você restaurar através do seu trabalho, para levar os benefícios, tem muita gente para você vender, tem muita mulher que está casando aí, tem muito casal novo que vai se envolver, vai se encantar, né? Com os princípios da mesa aposta. Então de antemão, né? Começando aqui com uma primeira, com a primeira pergunta que eu sempre recebo, né? A primeira pergunta, uma das perguntas mais frequentes é, o mercado da mesa aposta está inchado? Está, é... Como é que fala, amor? Quando o mercado está cheio? Ah, esqueci a palavra. Saturado? O mercado da mesa aposta está saturado? Ó, o mercado da mesa aposta está longe de estar saturado. Dos mais de 220 milhões de habitantes no Brasil, metade são mulheres. Então, mais da metade são mulheres. Então vamos colocar aqui aí, 120 milhões são mulheres, né? A Divino Arranjo tem 14 mil alunas. Nós não fizemos nem cócega no mercado de mesa aposta. O que acontece é que quando você pesquisa sobre mesa aposta, aparece muito mesa aposta para você, porque o algoritmo das redes sociais reconhece o que você está pesquisando e começa a mandar para você conteúdos relacionados a esse tema. Então parece que tem muito, mas não tem. E da maioria das pessoas que estão postando coisas relacionadas à mesa aposta, uma ínfima parte vende, porque o resto é artesã tentando se posicionar. E quem vende não são as artesãs, quem vende são empreendedoras. A artesã, ela pode até fazer com muito amor, mas ela não tem o conhecimento da venda. Então ela não pode ser considerada uma ameaça no mercado para que você entenda que, ah, não tem espaço para mim, não vou vender, ou minha cidade é muito pequena, as pessoas não vão comprar, porque as pessoas acham que é coisa de rico. Isso é tudo crença ou falta de conhecimento mesmo. Então tem muita mulher para você vender, tem muita família para você levar esse conhecimento junto com os benefícios, tem muito mercado no Brasil, tem muita gente casando, tem de cada 10 pessoas que você encontrar e perguntar, você conhece mesa aposta? Eu tenho certeza quase que absoluta que pelo menos 9 vão falar que nunca ouviram falar, então isso é um sinal de que tem muito espaço. E você está vendo muita gente falando de mesa aposta porque você está pesquisando sobre isso. Quando você pesquisa, automaticamente as redes sociais têm uma inteligência que começa a te mostrar mais e mais disso e aí você fica com aquela sensação que, nossa, o mercado está saturado e não está. Ok? Combinado? Entenderam? Então uma das primeiras fake news é que o mercado da mesa aposta está saturado e ela não está. Está longe de estar saturada. E o fato, por exemplo, de você não vender bem não tem a ver com não ter mercado e sim com a falta de conhecimento, com a falta de estratégia, com a falta de marketing, com a falta do conhecimento mesmo. Então se você está aqui, você está no lugarzinho certo. Ainda nesse tema, eu vou passar para uma próxima pergunta que foi, olha só, é uma pergunta que vai fazer, vai combinar com isso que eu acabei de falar. Tá bom? Eu recebi essa pergunta no meu direct. É a pergunta da Ednice. E ela pergunta assim para mim, presta atenção, tá? Valesca, o que você acha melhor para as vendas de mesa aposta? Fazer Reels ou postar fotos no feed? Uma professora de mesa aposta ensinou que devemos tirar fotos. Ó, a Ednice me mandou duas vezes essa pergunta. Ela me mandou lá no meu feed, lá num post que eu fiz, depois ela me mandou no direct. E presta atenção aqui, presta atenção. Ela fala assim, ó, o que você acha que é melhor para vendas? E aí, não importa se é venda de mesa aposta ou, né, ou venda de qualquer produto. O que é melhor? Fazer Reels ou fazer feed? Uma professora diz que tirar foto é importante. Ó, não existe uma coisa importante. Existe um conjunto de coisas importantes para vender, tá? Para vender qualquer coisa. Então, se a rede social é a sua loja virtual, a sua vitrine, logo, ter fotos é importante, porque se não tiver foto, como é que as pessoas vão ver o seu produto? Certo? Então, precisa ter fotos do seu produto? Óbvio que precisa. E precisam ser fotos boas, atrativas. Não pode ser foto aleatória qualquer e nem tão pouco sem conexão com o que você está vendendo. Agora, só ter foto no feed vai vender? Lógico que não. O Reels vai ajudar? Vai, lógico que vai. Contanto que o Reels seja algo que gere curiosidade nas pessoas. Ah, então o que eu faço? Foto ou Reels? Não existe uma coisa ou outra. Você faz tudo. Entende? É como se você fosse almoçar. Você não vai escolher entre o arroz e o feijão. Você come os dois e junto com o arroz e o feijão, você come a carne e a salada. Não é assim? No negócio também é. Então, para você ter um negócio saudável e que busque captar pessoas para que você venda, você precisa de uma estratégia com vários conteúdos, com vários pontos de conexão. Então, postar fotos no feed é importante. Fazer Reels interessantes é muito importante. nutrir o seu stories com a história do seu dia a dia relacionado ao seu produto é extremamente importante. Fazer lives para que as pessoas vejam que por trás desse produto tem uma pessoa extremamente importante. Criar campanhas como essa da Black Friday que nós vamos fazer, muito importante. Trabalhar com coleções onde as pessoas vão se conectar com a história dessas coleções e as pessoas chamam isso de Storytelling é extremamente importante, sim. Então, não é uma coisa que você deve fazer. Vender é um conjunto de ações. Então, pouco importa se você vai postar só no feed ou só fazer Reels. Isso não vai funcionar. O que vai funcionar é um conjunto de estratégias bem delimitadas criado e aplicado diariamente por você. Como é que você vai fazer isso do nada? Só com dica de rede social? Jamais. Você nunca vai ver uma pessoa que está vendendo pra caramba, batendo o recorde de venda com dica de rede social. Se você quer empreender, você precisa se comportar como uma empreendedora e precisa investir em conhecimento. E não só investir em conhecimento, mas você também precisa aplicar esse conhecimento. Aplicar. E entender que negócio não é bolo. Que você bate o bolo, bota no forno e em 45 minutos ele cresce, você vai lá, tira, desenforma, corta e come. Negócio requer um tempo pra que você crie as ações, movimente a sua rede social, gere relacionamento e conexões, desejo e que no final disso, isso converta em algumas vendas. Isso feito diariamente durante um período, resulta nas primeiras vendas. E aí você intensifica as ações, porque você já está dominando essas ações. Então não é uma coisa que você faz uma vez na vida que vai fazer você vender. E nem tampouco uma ação isolada que vai fazer você vender. Entenda, vender não é algo que você vai na sua rede social fazer esporadicamente. Se você quer viver disso, você tem que trabalhar com relação a isso de verdade. Então fazer fotos ou reels, o que fazer foto ou reels pra vender? Nem uma coisa nem outra. Vender é um conjunto de ações que você aprende quando você se submete ao conhecimento de alguém que tem resultados e aplica. E em cima dessa aplicação, você espera um tempo. Enquanto você está esperando, você continua com essa ação. Eu sempre faço aqui um parênteses. Se você fosse fazer um negócio físico, vamos supor que você fosse abrir uma loja da Cacau Show, que é uma franquia. Vamos supor que você vá fazer uma franquia. Se eu vou comprar uma franquia da Cacau Show, vou comprar uma franquia da Boticário, vou comprar uma franquia da Natura. O que acontece? Você vai lá, eles entregam pra você toda a estrutura, todo o planejamento, já tem todo o planejamento, o estudo do lugar onde a loja vai ser. Você não abre loja em qualquer lugar, eles fazem estudos. Pra que você abra a loja num lugar onde tenha fluxo de pessoas, pessoas interessadas. Te dão todo o planejamento e você vai lá e paga por todo esse conhecimento. Então quando você vai abrir uma loja, franquia, você paga pelo conhecimento deles e paga caro, paga caro, 200, 300 mil reais. Às vezes tem franquia um pouquinho mais barata, mas é, geralmente é isso, a partir de 250 mil. E aí você monta a loja naquele lugar específico que foi pesquisado por eles, eles te dão um plano de ação, um plano de marketing, eles te dão tudo, 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 tudo. Material pra você trabalhar e você paga. Você não tem o retorno desses 250 mil no primeiro mês. Pra você ter retorno de uma franquia dessa, vai levar, presta atenção, de dois a cinco anos pra você ter o retorno desse investimento. Vamos supor que você não faça uma franquia, você abre uma loja sua, ponto. Você fez a sua pesquisa da sua cabeça, abriu a loja da sua cabeça e gastou 50 mil reais pra fazer essa loja. Você acha que você consegue ter o retorno desses 50 mil reais no mês seguinte? Geralmente você vai ter o retorno dessa loja? De dois a três anos. Agora, por que que você, que tá abrindo um negócio online, quer ter o retorno em um mês? É óbvio que você tá investindo muito pouco, bem pouquinho. Mas mesmo assim, isso continua sendo um negócio. É impossível você ter o retorno de um negócio de um mês pro outro. Principalmente sem conhecimento. Então o seu negócio de rede social, o seu negócio online, você vai ter o retorno dele muito mais rápido, né? do que se fosse um negócio físico. Mas ele não vai acontecer no primeiro mês. Então tem muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, que começa o negócio e antes de chegar no terceiro mês, a pessoa já desistiu. Porque a mentalidade não é de empreendedora, é de artesã. Entende? Eu vou dar uma aula só sobre isso num outro momento, mas eu quero que você entenda que postar uma foto na rede social não vai te fazer vender. Escolher entre uma coisa e outra não vai te fazer vender. O que vai te fazer vender é você pegar um método, aplicá-lo, investir nesse método, aplicá-lo diariamente, seguir esse método e entender que tem um tempo. Então espero ter respondido a sua pergunta de início. Agora vamos para perguntas mais light, né? Vamos para perguntas mais light? Vamos para pergunta mais light. Ó, eu vou numa linha de raciocínio, a gente vai falar sobre costuras no final, tá bom? Então aqui, ó, vou até arriscar as que eu já... Aqui, ó. A Solar Mesa Posta perguntou, ela pergunta assim, ó, faço costura criativa, devo fazer outro perfil para incluí-lo na mesa aposta? Então, trabalho com costura criativa, devo fazer outro perfil para incluí-lo na mesa aposta? Olha só, costura criativa é super abrangente, são muitas coisas, né? Dentro da costura criativa, você faz de um tudo. Mesa aposta, mesa aposta, é uma coisa só. Dá para juntar tudo numa única rede social? Óbvio que dá. porém, isso pode confundir o seu público. Então, a minha sugestão é, qual é o seu maior público? O seu maior público é de costura criativa? Se o seu maior público é de costura criativa, inserir mesa aposta lá dentro não tem problema nenhum, porque é só mais uma das coisas que você faz. E você faz um monte de coisa. Né? Costura criativa, ela é uma delícia, mas ela é extremamente difícil de vender, porque você faz de um tudo. E quem faz tudo, não faz nada, e quem vende tudo, não vende nada. mas é um estilo de vida. Nunca vi ninguém ficar rico com costura criativa. Mas já vi gente, né? Ganhar muito dinheiro fazendo só pano de prato, por exemplo. Inclusive, eu tenho uma aluna que bateu recordes de venda só vendendo pano de prato. Foi ou não foi? Foi quanto que ela vendeu? Você lembra? Mais de, ó, mais de 17 mil vendendo só pano de prato. Consegue entender? Quando você abre demais o leque, tá tudo bem, porque é prazeroso pra quem faz. Mas você fica sem foco, o seu público fica confuso, você fica tipo lojinha de um real com um monte de opção, a pessoa não sabe o que ela quer, e geralmente quem não sabe o que quer não leva a nada. A ideia de que, a ideia de que eu preciso ter muitas opções é extremamente enganosa, porque toda vez que a gente entra num lugar que tem muitas opções, a gente não escolhe. Quem aqui já passou por isso? Se você tiver muitas opções, você não escolhe. Geralmente, do jeito que você entra, você sai, você fala, vou pensar. É assim que funciona a cabeça do ser humano, tá bom? Então, se você já faz costura criativa, as pessoas já te conhecem como costura criativa, e você já faz de um tudo, incluir mesa aposta aqui, tá tudo bem, é só mais uma das coisas que você faz. Agora, trazer a costura criativa para um negócio exclusivamente de mesa aposta é contaminar o seu público com essa mentalidade. Ah, e agora virou loja de um real, tem um monte de coisa, o que eu compro? Entende? Então, faça um Instagram novo, depende, depende qual é o seu estado atual, tá bom? Então, até, eu vou fazer um, vou dar um plus aqui. Se você é da costura criativa e vende de um tudo, provavelmente você não está vendendo quase nada, tá? Isso é fato, é estatístico. Eu sugiro que de tudo aquilo que você vende, você faça um levantamento do que é que mais sai. De tudo que você vende, de todas as peças que você cria, o que é que mais você vende? Comece a identificar. E aquilo que você mais vende, você se aperfeiçoa naquilo. Você passa a ser uma referência naquilo. Seja a melhor daquilo. Por exemplo, a minha aluna do pano de prato. Ela sabe fazer um monte de coisa, mas ela se aperfeiçoou no pano de prato. E ela já vendeu mais de 17 mil só de pano de prato. Porque ela é especialista nisso. Entendeu? Quando você pensa em pano de prato, a gente já pensa logo nela. Ela não é a pessoa que, ah, você lembra daquela fulana que faz de um tudo? Não. Ela é especialista no pano de prato. De repente, até ela tem outras coisas lá. Mas ela é conhecida pelo pano de prato. Seja referência numa coisa para que você seja reconhecida e venda muito. Ok? Essa é a dica de ouro. Tá boa, né? Bom, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a pergunta da Beth Home Decor. A Beth Home Decor pergunta assim, ó. Trabalho em creche e queria inserir a mesa aposta para as crianças. Pode? Eu posso ensinar a mesa aposta para as crianças na creche? E aí ela completa. Pode inserir a mesa aposta na escola? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você trabalha numa creche e quer ensinar a mesa aposta para as crianças na creche, eu super apoio. Porque saber se portar à mesa não é uma questão só de educação relacionado à Finesse. É uma questão de saber se relacionar com as pessoas. Uma criança que sabe se relacionar com outras à mesa. Uma criança que sabe compartilhar. Uma criança que sabe regras básicas da educação. Uma criança que tem prazer de sentar à mesa e se sente mais segura vai se tornar um ser humano melhor em todos os aspectos. socialmente emocionalmente intelectualmente vai ser mais segura vai ser vai ser mais sensível vai ser mais solícita vai ser mais grata vai ser mais amorosa vai ser mais dadivosa porque vai querer né não só participar mas vai querer ajudar então levar essa essa mentalidade para uma creche é extremamente benéfico para o nosso futuro para o futuro das pessoas que um dia vão estar à frente desse país e parece uma coisa pequena mas não é e sim isso deveria estar nas escolas sendo ensinado na escola agora você que trabalha como professora numa escola numa creche precisa apresentar um projeto para a diretoria dessa escola porque sem a permissão da escola infelizmente você não pode fazer isso então vocês que são mães que são avós que são tias que são amigas vocês podem fazer isso dentro da casa de vocês no seu dia a dia vocês que são minhas alunas vocês podem criar pequenos workshops nos condomínios que vocês moram e oferecer isso de forma gratuita para as famílias que estão lá você que trabalha nas igrejas você pode levar isso como um contexto de melhorar o relacionamento desses filhos dentro das suas casas e isso pode virar um mega negócio porque como eu te disse a gente não paga boleto com gratidão mas o nosso conhecimento vale muito então se você quer fazer isso dentro de uma escola dentro de uma creche dentro de uma instituição você precisa criar um projeto bem feito com estatísticas bem elaborado e apresentar para que a diretoria vote a seu favor e para que você venha desenvolver esse trabalho agora fora desse contexto você pode criar várias formas de levar esse conhecimento esse benefício essa benção para as pessoas que estão ao seu redor no seu bairro no seu condomínio na sua igreja na sua comunidade e de repente se tornar uma referência nesse tipo de trabalho e ser reconhecida por isso ok? espero ter respondido a sua pergunta Bete Home Decor tá? bora lá vou para a próxima hein? ó vamos agora vamos passar agora para as perguntas de etiqueta tá? então falamos de negócio falamos de comportamento agora vamos falar um pouquinho de etiqueta e depois nós vamos falar de costura tá? eu estou respondendo as perguntas que colocaram lá no meu story depois se der tempo eu respondo algumas de vocês aqui tá bom? é bora lá ó mesa aposta fascinante perguntou posso colocar o garfo em cima do guardanapo junto com a faca para fotografar? ó no Brasil no Brasil tá super difundido a mesa aposta que nós também chamamos de table decor então dentro do table decor a decoração da mesa você pode tudo se você tivesse falando olha eu sou especialista em etiqueta mesa eu iria falar para você que você não poderia tirar uma foto com o garfo e a faca em cima do guardanapo porque dentro da etiqueta mesa a etiqueta mesa raiz verdadeira isso não é permitido então como uma especialista de etiqueta mesa você não poderia fazer porque contradizeria o seu conhecimento agora como uma uma difusora da da mesa aposta do table decor que é o que acontece aqui no Brasil aí não tem limites aí você pode sim colocar o garfo e a faca junto para tirar foto porque é decoração você está decorando a mesa para que as pessoas se sintam mais acolhidas então aí você pode tudo obviamente que existem coisas que é de bom então que não mude de lugar por exemplo o lugar da taça ou do copo sempre em todas as situações tem que ser na parte superior à sua direita por quê? por uma questão de funcionalidade se você sabe que o seu copo ou a sua taça está sempre à sua direita acima você nunca vai pegar a taça ou o copo de outra pessoa por engano então existem coisas que são funcionais e que nós do table decor da mesa aposta trouxemos da etiqueta para nos preservar então o lugar da taça ou do copo nunca muda o lugar do suplá o suplá sendo usado de uma forma como marcador de lugar nunca muda mas ele pode ser o que? descartado então assim você precisa entender o que é imutável por causa da funcionalidade não tem nada a ver com frescura e o que é mutável que você pode mexer e não vai afetar em nada porque você não é uma expert de etiqueta você é uma expert da mesa aposta do table decor sua função é gerar acolhimento a sua função é agregar valor é entregar para as pessoas momentos que elas possam se sociabilizar que elas possam interagir que façam que elas se sintam seguras ao redor da mesa e especiais agora se você quiser dar um upgrade para etiqueta mesa aí vai ter regras e as regras são fixas tá bom? espero ter te ajudado e ter respondido a sua pergunta difusora né? você viu vamos difusora de difundir né? você é uma difusora da mesa aposta se isso tá errado me perdoe vamos lá ó vamos pra pergunta da SS roupas de mesa SS roupas de mesa pergunta assim ó é correto falar capinha de suplá ou americano redondo então primeira coisa capinha de suplá é o tecido que você usa em cima da base de MDF então capinha de suplá é o tecido que você usa em cima da base de MDF ponto final você vende capinha de suplá tá certo tá bom? então tá certo chamar a capinha de suplá de capinha de suplá quando esse é o objetivo quando que você chama isso de americano redondo quando você bota isso na mesa para função de americano porque você pode usar isso como função de suplá então de uma forma abrasileirada nós usamos isso como suplá como suplá substituindo esse e nós usamos isso também como americano direto com o prato em cima então tá tudo bem capinha é o que vai em cima e americano redondo é quando você coloca o prato direto nele com os talheres em cima também tá bom? simples assim Valesca e quando eu uso esse? esse dispensa esse então esse o prato vem em cima dele e embaixo desse vem um americano de preferência retangular porque esteticamente fica melhor tá bom? entenderam? simples assim vocês precisam ser simples porque tem gente que empaca no detalhinho e fica patinando naquele detalhinho meu Deus se aparece uma pergunta para vocês vocês ficam ali patinando no detalhinho não sai dali olha só o detalhinho ele veio para te atrapalhar saia do detalhinho e o que vai te proteger é o conhecimento então busque o conhecimento tá? eu recebo muitas perguntas de pessoas que vendem mesa aposta que é nítido que a pessoa não estudou ela não estudou ela tá na dica você que vende roupa de mesa você que vende mesa aposta você tem obrigação de aprender o que é certo agora você não vai aprender o que é certo com dica de rede social você precisa investir em conhecimento de verdade com pessoas sérias porque aí você não fica rasa desse jeito aonde um detalhinho de nada te paralisa ah meu Deus eu não consigo vender porque eu não sei eu não sei se é capa de suplá ou se é americano redondo meu Deus me ajuda e agora tô parada há três meses porque eu não sei amiga investe em conhecimento você não para nunca mais e para de ouvir lorota de gente que não tem conhecimento aprende com quem sabe investe em você seja uma expert no assunto domine a sua rede social e mate no peito qualquer tipo de objeção entendeu mata no peito tá amiga tá perguntando pode ser pode ser usado com toalha de mesa esse sim esse não esse sim porque esse é um suplá de verdade esse não porque não se usa americano com toalha entendeu a não ser que esse esteja fazendo a função de suplá sim mas via de regra não então falta pra vocês que estão aí entrando na mesa posta e tem gente que já tá ó velha na mesa posta falta conhecimento básico ó essa é boa essa é boa Cleide a Cleide fez uma pergunta veja só pode usar americano redondo como apoio pra servir no almoço ou no jantar então eu vou falar de novo a mesma regra na etiqueta mesa jamais então se você é da etiqueta você não pode no table decor você tem muita liberdade tá bom eu vou sugerir mas é uma sugestão tá que você não use um né um suplá uma capa de suplá na base de MDF pra apoiar a panela pra apoiar a travessa não vai ficar esteticamente bacana então eu vou sugerir é uma sugestão tá não é uma proibição ah não é nada disso é uma sugestão estética que você que vai servir travessas na mesa você use no centro da mesa se você quer colocar algo embaixo você use um caminho de mesa e para os lugares você use os americanos redondos e esteticamente fica melhor tá bom agora pode melhorar ainda mais você pode criar um espaço pras travessas e para as né aquelas panelas mais bonitas você pode criar um espaço separado da mesa quando tem muitas muitas pessoas na mesa cria um espaço separado você pode inclusive usar um caminho de mesa nesse espaço num buffet alguma mesa paralela ali de apoio e aí você coloca todas as travessas todas aquelas panelas bonitas né coloridas você coloca ali para as pessoas se servirem ali tá são sugestões para melhorar a apresentação estética da sua mesa agora se você tá vendendo roupa de mesa e vai ensinar para as pessoas precisa ensinar da forma correta isso aqui não é apoio de panela nem de travessa tá bom ah mas pode usar amiga se você não é a rainha da etiqueta mesa e tá na tua casa você pode fazer o que você quiser lembrando que panela quente aqui em cima queima o tecido tá bom fica bom não pode usar pode sua casa suas regras tá bom espero ter respondido a sua pergunta Cleide vamos para a próxima amiga está falando que já viu muita influenciadora de alto nível conhecida usar a toalha com suplá redondo é normal amiga presta atenção a influenciadora de alto nível tá na casa dela e na casa dela a regra é dela já ouviu isso? minha casa minhas regras se a pessoa não é uma especialista no assunto ela não tem obrigação de saber as regras então tá tudo bem quando você vê alguém postando algo que pra você que é especialista tá errado mas você tem que ter um entendimento que a especialista é você quem não pode errar é você agora a influenciadora de alto nível seja lá do que não tem obrigação de saber a casa é dela a regra é dela se ela te pedir ajuda te pedir uma consultoria te pedir uma opinião aí você dá caso contrário respeito pela mesa do outro pela decisão do outro pela forma com que o outro vai receber é extremamente fundamental no nosso meio e se alguém te pedir ajuda te pedir consultoria te pedir uma orientação aí então você dá isso é extremamente ético e nós devemos respeitar a limitação das pessoas que muitas vezes nem sabem que isso tá errado tá bom precisamos ter essa mentalidade se não você fica aí a rainha da razão e não vende pra ninguém tá a mesa aposta ela veio pra acolher ela não veio pra apontar você quer ser apontada pega aí as bambambanda a etiqueta e vai lá e vê se elas estão fazendo direito porque aí sim faz sentido dentro da do tem gol de cor não faz sentido sabe tá então é só uma sugestão pra gente porque a gente é muito crítica né mas aí vai lá vai ver o nosso trabalho tá tudo espencando precisamos ter ética pra poder vender sem ética a gente não consegue vender e a ética começa pelo respeito respeito ao outro seja ele de qualquer classe de qualquer idade de qualquer de qualquer credo de qualquer religião né a gente precisa ter esse entendimento eu tenho muitas clientes muitas clientes que nunca me pediram uma consultoria e que fazem fotos de mesas que na teoria não dá pra levar em consideração mas ela tá feliz a família dela tá feliz então o meu propósito naquela vida foi cumprido o dia que ela me perguntar como é que eu monto eu explico até lá eu vou aplaudir porque ela já deu um passo é diferenciado em relação a maioria que nem sequer faz isso tá bom é só uma sugestão é só um ponto de vista tá e eu amadureci muito todos esses anos porque eu era muito mais rígida eu era muito mais crítica e conforme eu fui entendendo o princípio eu fui vendendo mais inclusive tá bem mais é vamos pra próxima pergunta eu vou até falar falar da amiga aqui ó a amiga falou assim ó ouro branco mesa aposta fui convidada pra um chá e quando cheguei de longe vi na mesa colocado de forma errada nas posições quando a anfitrião me viu me pediu ajuda fiquei feliz que me reconheceu e pediu ajuda aí sim aí sim ela foi lá e pediu você foi lá e corrigiu fez um trabalho excelente com certeza você vai se reconhecer de chamada pra outros momentos mas já pensou se você tivesse chegado lá visto que tá errado e fosse reclamar que feio que isso seria como convidada né então é esse comportamento é um foi um comportamento excelente e e com certeza você vai ser reconhecida em outros momentos e chamada pra outros momentos certeza absoluta disso tá bom bora lá pro próximo vai vamos lá quando continuar né qual seria o ponto de costura certo para guardanapo olha a dúvida né então presta atenção é talvez você saiba talvez você não saiba é eu tenho um curso que ensina absolutamente tudo sobre a produção da roupa de mesa até a venda e eu ensino tudo com ponto reto por que que eu ensino tudo com ponto reto primeiro porque é o principal ponto da costura segundo porque é o ponto mais contemporâneo ou seja ele não marca a peça ele não deixa a peça marcada por um ponto decorativo que a pessoa vai enjoar ele é um ponto discreto ou seja a pessoa vai usar aquela roupa de mesa mais e mais vezes porque o ponto é um ponto discreto que inclusive eu ensino sempre a usar a cor da linha igual a cor do tecido porque fica extremamente discreto algo mais discreto é algo mais usável quanto mais a pessoa usar mais ela vai comprar quanto menos ela usar menos ela compra então se você faz um ponto decorativo de outra cor do tecido que se destaca demais aquela peça vai ser pouco utilizada porque ela é uma peça muito marcante e se a pessoa usa pouco logo ela compra pouco que a mentalidade dela é ah eu nem uso direito isso então não vou comprar outro porque senão vai ficar guardado daqui seis meses eu vou usar esse de novo então já tenho ele aqui entende? então eu ensino direciono e mostro a importância do ponto reto e como é que inclusive você pode deixar o ponto reto mais especial dar ali pra ele um jeitinho especial dele até se destacar sem poluir a peça o ponto certo é o ponto que você escolher não existe o ponto certo na minha visão na minha visão o ponto mais fácil mais rápido mais fácil de ser vendido mais fácil de ser disfarçado ali no meio da peça que passa despercebido que fica invisível que faz a peça vender mais que é mais rápido de você fazer é o reto então pra mim o melhor ponto sempre vai ser o reto porque eu faço ele de forma rápida ele faz ele é fácil de ser aplicado não me custa tempo e faz com que eu venda muito mais as peças do que um ponto decorativo então por causa disso eu ensino ele e trabalho com ele ah você nunca usa um ponto decorativo sim eu uso inclusive na nova versão do curso na regravação eu vou mostrar um ponto que eu escolhi que ele faz muita diferença por exemplo na finalização de um guardanapo mas eu vou mostrar pra você algumas opções pra continuar sendo vendável pra continuar sendo rápido e pra continuar sendo contemporâneo ou seja a peça continua sendo desejada na mesa o tempo todo então foi tudo pensado não é um ponto qualquer não é uma né uma firula qualquer ok qual é o ponto certo não existe existe o que pra você faz mais sentido em relação ao seu gosto pessoal e a quantidade de vendas que você quer fazer né durante o seu período de trabalho durante o seu mês ó vou pra pergunta da Sintra é obrigatório fazer canto mitrado no guardanapo isso é correto ó não é obrigatório não é obrigatório fazer canto mitrado em lugar nenhum não é obrigatório tá o correto o correto é você fazer aquilo que pra você faz sentido agora vamos pensar você vai você vai fazer uma peça pra vender e aí você vai fazer um canto simples e vai vender por 15 reais e aí você vai fazer um canto mitrado que é um trabalho é um capricho de acabamento que você pode vender por 20 você vai fazer você vai querer ganhar menos ou vai querer ganhar mais quando você vai comprar uma roupa quando tem um acabamento muito simples você fala isso aqui tá muito simples o acabamento o acabamento é muito simples quando você vê uma roupa de acabamento melhor isso aumenta o valor agregado da roupa não é então o correto é você escolher qual o valor agregado você quer pra sua peça você quer vender barato faz o canto simples você quer deixar o teu produto mais sexy né no sentido mais atrativo faz o canto mitrado e cobra por ele então não tem certo e errado tem público ah o meu público é muito simples né não tem poder aquisitivo pra pagar 30 reais num guardanapo então faz por 12 pra ele com canto simples entendeu porque com 12 reais pra ele com canto simples eu tô dando um valor tô conjecturando um valor tá não tô não tô falando que o guardanapo custa 12 reais é um valor qualquer né então faz um mais barato pra ele com canto simples o que não tem sentido é você fazer um valor muito barato com canto mitrado porque ele te dá mais trabalho ele é um trabalho de acabamento tá então é certo fazer é certo fazer com canto simples é certo fazer com canto mitrado tem gente que vai fazer a barra do guardanapo de overlock é certo fazer depende da ocasião é depende da finalidade do guardanapo às vezes é guardanapo pra evento que a pessoa vai usar na mesa uma vez e vai jogar fora tá certo pra que que vai fazer um canto mitrado a não ser que seja um casamento de altíssimo padrão entende então vai depender do quanto que você vai cobrar do público que você tem da sua expectativa você precisa alinhar esse tipo de coisa agora que um canto mitrado é um acabamento né de excelência e deixa a sua peça muito mais atrativa isso é mas como eu sempre digo tem público pra todo tipo de produto e tem produto pra todo tipo de público você precisa descobrir qual é o seu público pra que você adeque o seu produto a ele tá bom amiga tá perguntando prof pra comemorar bodas de porcelana qual decoração de mesa e o que servir pra comer amiga não tem uma regra não existe uma regra tá você pode fazer uma pesquisa sobre decoração de mesa de bodas e ver por exemplo algo que te inspire tá e não existe uma regra o que servir na bodas de algodão o que servir na bodas de madeira o que servir nas bodas de prata não existe essa regra então minha sugestão faça uma pesquisa daquilo que te agrada crie um menu que te agrada porque se você tá comemorando você tem que tá feliz na sua comemoração então eu penso da seguinte forma a comemoração é minha primeira coisa a decoração vai ser do jeito que eu quero da cor que eu gosto do jeito que eu gosto e a comida vai ser a comida que eu gosto né então não existe regra o que você pode é fazer uma pesquisa e ver se inspirar em bodas né de porcelana e de repente fazer algo né é baseado na porcelana chinesa vou te dar ideias né baseado na porcelana portuguesa né e trazer comida relacionada a essas culturas mas é uma ideia mas não existe uma regra deixa eu ver aqui ó você falou sobre não ter muitos itens à venda mas se fizer todos os itens de mesa aposta pode ser então você entendeu errado na verdade quando eu falei você não deve fazer muitos itens eu tô falando de itens aleatórios por exemplo a galera da costura criativa faz de tudo capa de almofada cortina faz necessaire porta escova de dente estojo infantil pano de prato faz de tudo né quando eu disse você tem que focar numa coisa por exemplo mesa aposta tem vários produtos de mesa aposta pra você fazer que fazem sentido relacionado a um tema então por exemplo se você vai fazer mesa aposta trabalha com os itens da mesa aposta se você vai fazer por exemplo decoração de casa você pode ser especialista em cortina e almofada por exemplo ah não eu quero ser especialista em itens de cozinha bacana vai fazer luva vai fazer né pegador vai fazer pano de prato vai fazer capinha de liquidificador você vai fazer o kit vai ser especialista naquele kit entende ah eu gosto de roupa eu gosto de roupa de cama ah você vai fazer lençol personalizado fronha de travesseiro personalizada vou fazer jogo infantil ah só coisa para beber para berço coxa para o berço aqueles não lembro nem o nome né aparador lá que coloca dentro do berço você se especializa numa coisa aí faz sentido agora você imagina você fazer tudo isso que eu falei o tempo todo né você não vai vender para ninguém porque você não é especialista em nada você infelizmente vai ser vista como ah lá deve ter alguma coisa entendeu é assim que você vai ser lembrada né qual a melhor maneira de lançar a primeira coleção de mesa aposta Sintra fazendo minha aula de lançamento tá entra no meu instagram lá na minha bio clica lá tem uma aula que chama-se lançamento de coleção faz essa aula porque é um aulão não tenho como te falar isso em 5 segundos tá é uma aula grande e ali você vai ter todas as estratégias de como é que você cria uma coleção e faz o seu lançamento tá bom quero trabalhar com mesa aposta posso fazer a junção de mesa aposta com brownie a sirlene pode pode sim só que você precisa entender uma coisa brownie quando você vende você vende para as pessoas que estão aí na sua região não é não vai dar para você enviar o brownie de São Paulo para Manaus né provavelmente vai ficar ruim então a minha sugestão é que você faça as roupas de mesa trabalhe com o brownie dá para você misturar os temas em vários momentos inclusive criar roupas de mesa inspiradas no chocolate toda aquela história vender sua roupa de mesa tá o brownie você vende aí de forma regional só que para que você atraia as pessoas de fora para comprar sua roupa de mesa você pode mostrar como é que como é que funciona a sua fabricação de brownie então de repente você pode fazer aulas aulas não né vídeos mostrando ah hoje eu vou te ensinar a fazer um brownie fácil aqui um brownie rápido que vai combinar com essa mesa aqui para o seu filho para a sua nora para a sua filha que está grávida entende você usa a história do brownie para atrair a atenção das pessoas e ao mesmo tempo você vende o brownie de forma local e a roupa de mesa você joga para o Brasil todo tá é uma forma de você potencializar a venda dos dois produtos tá bom ah Valesca dá para enviar para outro estado beleza você faz o teste precisa testar tá bom então se você testar vê que chega daqui de São Paulo para Manaus íntegro você envia tá bom mas precisa testar eu acho que é uma sincronia muito bacana tá bom mas dá para você fazer das duas formas e dá para criar muita estratégia para atrair a atenção das pessoas entende você acha viável fazer jogos americanos para datas comemorativas tipo Páscoa Natal e etc Elaine Elaine eu não só acho como eu ensino né a se você entrar no meu perfil é aqui no no Instagram você vai ver que tem aula lá sobre é é como fazer né como criar a coleção de Páscoa como vender muito na Páscoa como vender muito no Natal essas datas são extremamente importantes então sim é extremamente vantajoso você pegar algumas datas as principais e sobre essas datas gerar é um trabalho criar um trabalho que bacana de marketing porque assim ó não é porque a data existe que você vai vender entendeu e não é porque você faz um trabalho bonito que você vai vender tem que ter estratégia para vender nessas datas também tá então lá no meu Instagram lá no meu perfil tem essas aulas vai lá Valesca tem que ter algo no estoque para vender lógico amiga vai vender o que vento não dá né tem que ter um estoque mínimo de qualquer coisa que você vai vender senão não tem sentido né não conseguir vender a coleção belos do oriente não conseguir vender toda coleção belos do oriente nem eu eu tenho estoque dele aqui ainda né então ter estoque de coleções passadas faz parte do negócio né já fiz divulgações mas não obtive sucesso devo fazer divulgação de novo não ficar repetitivo amiga você precisa fazer a aula da Black Friday entendeu eu acabei de falar quem tem estoque quem tem estoque tem que fazer agora a aula da Black Friday para poder vender se você não vender na Black Friday você vai fazer o que vai ficar aí parada com seu estoque parado com dinheiro parado eu comecei essa aula falando sobre isso então se você quer vender o estoque que está parado seja ele de qual coleção que seja você precisa fazer a aula de Black Friday e precisa aplicar não adianta só fazer precisa aplicar você acha viável colocar os itens em marketplace para cliente ter frete grátis marketplace sua margem de lucro vai diminuir muito 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 então para cliente é super vantagem e para você você já fez as contas precisa fazer as contas entende então é isso não existe certo ou errado precisa ser vantajoso para você também então primeiro faz conta se a margem de lucro para você compensar ainda ok vai lá e põe mas se não compensar não dá para começar só com as aulas gratuitas ó eu tenho pessoas seguidoras e muitas alunas que começaram com as aulas gratuitas mas eu vou falar para você que tem que ter muita determinação muita vontade de fazer o negócio acontecer para conseguir vender com a aula gratuita tá e a maioria não tem por isso que a gente tem curso por isso que a gente tem comunidade por isso que a gente tem aqui pessoas para te ajudar porque se sozinha fosse fácil estava todo mundo rico tá bom sua aula de hoje foi muito esclarecedora obrigado que aula foi bom né Valesca fiz toalhas com os tecidos mas estou na dúvida dos preços quanto cobrar cada toalha ó eu não vendo toalha e não indico vender toalha por quê porque eu acho que toalha é um custo muito alto para uma margem de lucro muito pequena é o que eu penso tá eu Valesca na venda em massa não oriento fazer toalhas para vender custo alto é rentabilidade muito baixa as pessoas não não né dificilmente tiram do bolso o valor investido tecido para toalha é caro a não ser que você tenha feito com tecido muito barato a minha sugestão a minha sugestão é que você verifique qual foi o custo total dessa toalha total tá vamos fazer uma conta de padaria veja qual foi o custo total de cada toalha e coloque no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo 200% em cima senão não cobre o seu custo porque 200% em cima é o seguinte né é o seu lucro mais o seu investimento é o seu lucro mais o seu investimento e como o custo é muito alto né se você não fizer no mínimo isso simplesmente não compensa ah 100% compensa é tira o investimento tira o investimento e vê o quanto sobra você não pode pegar aquele investimento reinvestir né e aquela diferencinha viver com aquilo é muito pouco então precisa avaliar né existem pessoas que são especialistas em toalha de mesa é diferente mas no nosso dia a dia de roupa de mesa toalha de mesa não faz girar o que você entende as pessoas elas querem pagar numa toalha de mesa o equivalente a dois americanos não compensa tá então precisa primeiro avaliar quando você gastou colocar aí uma margem de lucro de pelo menos 200% do custo total e vê se pra você faz sentido e se pra sua cliente faz sentido pra Divino Arranjo nunca fez sentido ó lá eu faço normalmente 250 então aqui na Divino Arranjo a gente trabalha com 300% 300 tá só que as pessoas tem muito medo então eu falei 200 que é uma média ali vai estar no meio termo porque as pessoas tem muito medo medo de cobrar tá e se a pessoa tá muito no começo ela não só tem medo de cobrar mas ela vai ter a resistência das pessoas de pagar então até que você rompa a resistência das pessoas de pagar com o seu trabalho mostrando o seu trabalho aí faz sentido tá Lucre Arte o curso é excelente já renovei uma vez e vou renovar novamente que bom ó vamos tirar a foto vamos tirar a foto que eu vou falar um negocinho aqui no final eu faço 400% maravilha 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 400% é a vida né e pra quem acha que ela tá ficando rica é um valor assim né bacana mas que não vai deixar ninguém rico né a não ser que ela venda em muita quantidade vamos fazer a foto vamos printar ainda tô no 100% 100% é pouco ninguém vive com um lucro né bruto de 100% é muito pouco porque é bruto né amiga essa taça aqui eu comprei tem muito tempo tá eu te falo onde eu comprei me manda no direct mas eu acho que nem tem mais eu comprei as últimas 6 do lugar que eu vi e se você gostou dessa aula quero te convidar a se inscrever nesse canal curtir comentar compartilhar essa live e presta atenção deixa seu comentário aqui tô doida pra saber a sua dúvida pra te responder na próxima aula um super beijo e aí eu tô doida